Dina em A Blogueirinha Dina? Você vai ficar o dia todo em frente a esse computador? Calma mãe, agora eu sou uma blogueirinha Uma o que? Blogueirinha Eu tenho um blog na internet É um diário virtual onde eu escrevo tudo Sobre a facô, meus amigos, meus ficantes e minha família Por exemplo, hoje estou escrevendo sobre a dor de barriga que inventei Para não ir ao supermercado com os... Ops Ah mãezinha, isso é uma bobagem Acho que o papai está chamando você Ufa, um pouco Oh, a Pipa querendo falar comigo pelo MSM Oi Pipinha, o que manda? Não se faça desentendida, amiga da onça Ontem você publicou no seu blog que eu dancei com o Cadu no aniversário da Dani Mas eu escrevi alguma mentira? Claro que não Mas agora o Zecão leu e quis terminar comigo e me falou um monte Nunca mais escrevo o que eu fiz ou deixei de fazer no seu blog Mas... Essa é boa Ela é pronta e eu que tenho culpa Alô? Oi Pathy, tudo bom? Tudo péssimo, queridinha Ontem você colocou no seu blog que eu fiz plástica no nariz o ano passado Mas era você mesma que vivia dizendo isso na facul, lembra? Lembro, só que o Fabinho Monteiro de Carvalho Carvalho não sabia E agora sabe E daí? E daí que ele achava que esse narizinho aqui nasceu lindinho assim Ah, me poupa, tá? E que cara é essa, Rolo? O que eu escrevi no blog sobre você que não era para ter escrito? Nada Mas publicou essa foto quando eu tinha 12 anos Momico, né Tina? Também revelou que meu apelido no primário era cabeção Que negócio é esse de entregar na minha idade? Dina, um repórter de um canal de televisão está aí fora querendo falar com você É, eu estou fazendo uma matéria sobre o blog na internet E como o seu é um dos mais acessados Resolvi vir aqui entrevistá-la Dess Então, podemos começar? Claro! O nosso programa de hoje vai falar sobre blogs Os diários virtuais da internet E vamos falar com a dona de um desses diários A Tina Oi, eu sou a Fotela Sou o Pipa A melhor amiga Eu, o melhor amigo E o Zoa que fez plástica no nariz Eu sou o irmão Gostou da historinha? Se gostou, deixa seu like Inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações E eu te aguardo no próximo vídeo Bye! Bye!